Na sessão desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, do PSD, comunicou o número de vagas que cada bancada ou bloco parlamentar terá na composição da CPI da Ponte Ercílio Luz, em Florianópolis. A comissão parlamentar de inquérito será formada por nove membros e vai investigar os gastos do dinheiro público na reforma da ponte. A formação da CPI será assim. Terão duas vagas, o MDB, o Bloco Social Liberal, formado por PR e PSL, o Bloco Parlamentar, composto por PP, PSB, PRB e IPV, e o Bloco Social Democrático, formado por PSD, PDT, PSDB e PSC. O Partido dos Trabalhadores terá uma vaga. Cada partido ou bloco terá o prazo de duas sessões ordinárias para indicar os membros que vão integrar a CPI. 26 parlamentares assinaram o requerimento de abertura da comissão. A iniciativa de fazer essa investigação é do deputado Bruno Souza, do PSB. Já somam-se mais de 700 milhões de reais comprometidos com uma obra que há mais de 30 anos não foi entregue para a população. E esse dinheiro não veio de um pote mágico ou de lugar algum. Esse é o dinheiro do pagador de impostos. Nós temos que acabar com essa fantasia de dinheiro público. Isso não existe. O que existe é o dinheiro de quem paga impostos, de quem produz. Sendo assim, nós temos que dar uma resposta clara para a sociedade catarinense. O que aconteceu? Por que um atraso tão grande? Por que um custo tão grande? O que aconteceu naquela obra em uma ponte que levou poucos anos para ser conclusa e leva mais de 30 para ser reformada?